Salve salve rapaziada, tudo beleza? Tudo beleza com vocês, Bruno Barr começando mais um vídeo aqui em Portugal. Galera, a semana foi muito corrida, vocês sabem que eu estava com diversos compromissos com a Ingepro, a ideia é a gente trazer a Ingepro oficialmente aqui para Portugal. E o Max esteve comigo durante a semana com o objetivo de conhecer várias oficinas e tentar levar a Ingepro para o cenário, não só do Drift, mas o cenário automotivo. A gente visitou várias oficinas aí, oficina de Honda, oficina de drag, oficina de Drift. E hoje, galera, a gente está aqui pertinho de Braga, que a gente vai conhecer um dos pilotos mais conhecidos aqui de Portugal. É o único piloto que compete, por enquanto, na Drift Master de Portugal. É um cara que eu já conheço há bastante tempo, torço muito sempre em todas as etapas e hoje estou tendo o privilégio de conhecê-lo. Ano passado, quando eu vim aqui para Portugal, acabou que ele estava numa das etapas da Drift Master, a gente não se conheceu, ele não participou do campeonato aqui de Portugal ano passado. Então hoje eu vim aqui na oficina dele para a gente se conhecer, ver um pouquinho do trabalho dele, ele vai mostrar o carro dele e com certeza vai ser um vídeo muito legal. Galera, hoje eu vim conhecer Diogo Correia e todas as informações para vocês conhecerem mais sobre ele, o Instagram dele, o canal dele, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Já presto para vocês aí deixar aquele like e se inscrever no canal, que o rolê aqui em Portugal está demais. E é isso aí, vamos entrar aqui, conhecer, ver se ele está disponível, se ele já está esperando a gente. Eu acho que já está, porque a gente demorou um pouco para chegar, mas é isso aí. Passeada, antes da gente continuar com esse vídeo, eu tenho uma dica para vocês, vocês vão gostar demais. É uma super novidade, é a BC Game. É uma plataforma que você, além de se divertir, ainda você pode ganhar dinheiro. O primeiro depósito é muito simples de fazer e o saque também é muito rápido. O melhor de tudo é que eu tenho um cupom que você consegue um bônus de 300% mesmo, 300% no seu primeiro depósito. Ó, vou mostrar para vocês como que faz o primeiro depósito, tá? Vocês vão lá em carteira, tá rapaziada? E aí vai aparecer todas as opções disponíveis para vocês fazerem esse depósito. Bom, agora que vocês já fizeram o depósito de vocês, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns dos jogos da plataforma. Ó, vou mostrar para vocês aqui que eu estou no computador, tá? Vocês também podem usar o celular. Clica aqui em Cassino e depois em BC Originals. E aqui tem diversos jogos. O que eu vou jogar agora, rapaziada, é o Mimes, que é um dos jogos mais divertidos que tem aqui na plataforma. Eu vou estar colocando aqui, ó, 150 reais e vou colocar 5 minas. Vou selecionar, vou abrir aqui, ó. Aqui, aqui. Boa! Rapaziada, acertei 3 diamantes e ganhei 299 reais. Viu como é fácil faturar na BC Games, rapaziada? Basta você clicar no link que vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo e também já aproveitar o meu bônus de 300%. Diogo Correia, finalmente esse encontro aconteceu. É verdade. Última vez que eu vim para cá, tu estava numa etapa da Driftmaster, certo? Exatamente. E aí acabou que a gente não se conheceu. E hoje estou tendo esse prazer de conhecer esse carro que eu já torci muito, mano. Muito, muito. Do outro lado do mundo, na internet, a gente acompanha bastante. E finalmente estão podendo conhecer de perto esse carro. Tudo pronto para andar no final de semana esse domingo? Sim, tudo pronto. Hoje vamos com alguma competência para pôr a máquina 100% pronta para ver se fazermos umas batalhas bonitas nos dois. Ah, com certeza, né? Assim, o carro do João, aquele rapazinho ali, ele vai me emprestar. Tá? Tá vendo? Então assim, se quiser encostar na porta, cara, o carro não é meu. Dane-se. Então tá tudo certo. Mano, queria que eu mostrasse para o pessoal que está de casa um pouquinho, explicasse um pouquinho desse teu projeto. A gente vê o carro andando, mano. É animal o carro. Só que tem muitos detalhes nesse carro que acho que a galera não faz nem ideia. Pelo menos o pessoal que não te acompanha tanto. Vou dar só uma das ideias desse carro, um projeto que é bastante diferente, que é um chassi BMW, mas é um motor Mercedes. Exato. Não é muito comum, certo? Nada desse. Mas é isso aí, tem vários detalhes. Então vamos começar já pelo lado. Vamos começar pelo motor. Galera, esse chassi aqui no Brasil é bastante raro, e é um dos motivos que eu quero montar um chassi desse aqui no Brasil, aqui em Portugal, que lá a gente não tem a E92, a gente só tem M3. Aí foi umas 325 CI, só que elas são muito caras. Exato. Então assim, aqui vocês têm muito desse chassi, se torna muito mais acessível, né? Sim, sim. É por isso mesmo que eu consegui fazer um destes. Comprei no estrangeiro, acidentado, e consegui construir um carro ao meu gosto. E temos aqui uma mecânica Mercedes, o motor é o M104, de um modelo E320, da Mercedes, da 96, por aí. Eu não sei se tem no Brasil esse... Deve ter, mas é bem difícil. É mais antigo, né? Sim, é mais antigo. Mais antigo. Estes modelos saem em 92 até 98, por aí. Ah. Penso que seja por aí. Penso que daí pra frente saiu o 6 cilindros, mas em V. Certo, certo, certo. Então, em V tem um piloto no Brasil que usa, que é o Lucas Medeiros. Não sei se você já acompanhou. Sim. É um jovem, um garoto de 14 anos que tá usando. E, cara, é muito legal ver aquele carro andando lá. É parecido os dois motores ou nada a ver? Não tem nada a ver. Nada a ver. Não. Não. Este motor é muito parecido com o 2JZ, só que tem mais cilindrado. É um 3200. Uhum. E não é turbo da origem. Certo. Neste caso, nós metemos um kit pra Turo, que existe, que é da Turbo Balne. Metemos a junta, a tena, para descomprimir. E as bielas mais curtas, 2 milímetros também, para ter a taxa de compressão. E pronto. E temos tudo aí que é perfeito. Só pra vocês entenderem, galera, esse motor aqui tá rodando atualmente mais ou menos com o quê? Mil cavalos? Sim. Mil cavalos. Mil cavalos? E a junta da cabeça é a original? Não. Ou não? Ela descomprimida. A junta é a tena. Tá, tá. Entendi. O que que tem de original nesse motor? Tem bábulas, camos, cambota e este em particular, neste momento, tem pistões originais ainda. Pistões originais com mil cavalos? Exatamente. Cara, a Mercedes sabe fazer o motorzinho, né? Turbina roletada? Não. Não. O turbo foi um patrocinador que pôs, que é HP Turbo que pôs calo o turbo. É da Garrett. É um G35-1050. Nós, este ano, vamos manter o turbo, mas para o ano vamos subir para um turbo maior ainda. Ah, entendi. Entendi. Legal. Cara, este carro aqui, ele está todo feito para poder correr na Drift Master, né? Exatamente. Todas as especificações. Exatamente. E a gente sabe que lá, menos de 800 cavalos, já nem... É difícil. Não tem nem muita chance, né? Existe uma de umas pistas que dá para andar, mas poucas pistas dá para andar com menos de 800 cavalos. Entendi. Bem, o que que tu mais pode mostrar para a gente desse projeto que tu acha interessante? O que que é diferente? Eu vi que tem um body kit do João, né? Sim, o body kit é de João Salvador. O carro é todo em fibra e toda a fibra é feita no João Salvador. Temos suspensão HSD, braços, o S-Fab, à frente. Atrás ainda não temos o S-Fab, mas já vou explicar o que é que temos atrás. Vamos por aqui. Temos... O interior também é todo customizado. O tabuleiro em alumínio foi feito por nós. Vamos tirá-lo fora para ver se o João Salvador também faz este modelo em fibra e possivelmente fibra. O João Salvador tem um em fibra, não tem? Exato. Um painel deste. Mas é original. É original, tá, tá. Entendi. Eu ia fazer exatamente este modelo. Ah, igual este aqui. Sim, que é um bocado diferente. Certo. Temos... A parte elétrica do carro é toda link. Temos pedaleiras OBP, travão de mão OBP. Queixa de velocidades é americana. É uma dog box de quatro velocidades. Engrenagens a direito. Aham. Que se usa muito na Fórmula Drift. Sim, sim. Dizem que é as queixas mais fortes que existe. E realmente ela está a provar muito bem. Foi o Brandon Wicknick que arranjou a queixa. Banco homologado? Sim, tudo. Tudo homologado, sim. Homologado. A Drift Master exige uma homologação fia ou uma homologação própria? Não. Imaginemos. Tendo... É exatamente como existe aqui em Portugal. Que é. Existe um regulamento e temos que seguir pelo regulamento. Certo. Tem que ser específico. Tem que ter uma referência específica. No caso dos bancos, as cadeiras têm que ser fia. Certo. E os cintos fia também com homologação. Entendi. Sistemas de combustível também têm que ser homologados. O tanque. O tanque, sim. Certo. O filtro de gasolina e os tubos. A linha de gasolina tem que ser toda homologada. Também. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que vocês precisam ter dois expansores do radiador, né? É isso? Não. Este... É o expansor. E este é um reservatório. Tem que ser da mesma medida. Caso que o carro deite a água fora... Não vaza. Temos exatamente o mesmo no diferencial. Também tem um. É obrigatório também. Também tem que ter um reservatório no diferencial. Exatamente. Entendi. E este ano somos obrigados a ter a blindagem por baixo do motor. Aqui não era? Não era preciso? Aqui não sei. A gente chama lá do... Como é que fala? Tipo protetor de cárter. Sim. Um bandejão a gente chama lá. Exato. Antes não era? Ou seja, se o motor tivesse algum problema de vazamento, sujava a pista toda. Exato. Entendi. Bem, aquilo ali que eu estou vendo, o diferencial... Esse diferencial é diferenciado, né? É. Esse diferencial, rapaziada, é chique demais, mano. É uma das coisas mais caras do carro, né? Ou não? Depende. Digamos assim... Entre si a caixa de velocidades, o valor é mais ou menos... Mas é um dos investimentos que mais pesa no bolso do piloto, né? Sim. Pesa muito e aparentemente não se vê melhorias no carro, né? Entendi. A não ser porque não parte. Mas não. Existe uma particularidade muito boa neste diferencial que é a afinação... Da relação, né? Entendi. Nós não quer dizer que por ter muita potência, que não temos que afinar isso. Claro. Temos que afinar muitas das vezes até por causa do consumo do pneu. Porque se usarmos uma velocidade muito alta, que o carro não vá ao corte, por exemplo, ou não seja limitado, o pneu só dura uma volta. É, protege muito, não deixe de massa. Temos radiador HGK. Legal. E o... Como é que se chama aqui esses defletores? É tudo HGK? Tudo HGK, sim. É fibra de carbono. Exatamente. Quando tu sofreu aquele acidente na última etapa da Drift Master, na Polônia? Chegou a afetar aqui? Tudo. Ai, doeu o bolso, né? Nossa, aquilo lá doeu o coração. Chegou a afetar o chassi, não? Pouca coisa. Aqui, esta parte da longarina, empurrou um bocado. Tivemos que esticar este bocadinho aqui, porque isto arrancou tudo fora. Uma coisa que eu perguntei para o João, ele não soube responder. O pessoal não reclamou muito daquela etapa, os pilotos? Sim, muito, muito, muito. Porque praticamente virou um bate-bate, né cara? A partir do momento que começou a chover, os pilotos pediram a organização para darmos uma volta a cada um. Certo. Porque o problema é que ele tinha alcatrão novo, e eu depois posso mandar esses vídeos, que é, a borracha fica no alcatrão. Certo. A água fica como vidro aquilo, escorrega muito muito. Sim, sim, sim. E então os pilotos pediram para dar uma volta, eles não deixaram. E o primeiro carro que entrou bateu. E bateu. Até mim, batemos sempre. Todo mundo bateu. E eles reclamaram muito com a organização, mas eles disseram que não havia nada a fazer, que não podiam esperar, com a meteorologia sempre piorando. É, faz parte do esporte, mas para quem assistiu de casa, foi feio. E lá também. Foi feio porque, assim, a gente quer ver vocês andando, acelerando, a gente não quer ver os carros sendo destruídos. E, pô, até a final foi feia, né? Foi, foi muito feio. Rodou, bateu na final, tipo, puta merda. Se eu estivesse lá como espectador, ele teria ficado muito brabo. A partir de mim, já antes de mim aconteceu, mas a partir de mim todos... Todos quase praticaram. É, é. Mas enfim. Acontece. É, mas é isso aí. Cara, esse teu carro está lindo demais. Estou louco para ver ele andando. Queres mostrar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa do teu projeto? Pneus? O que é que tu usa? Algum patrocinador teu? Este ano, sim. Vamos ser patrocinados pela Triace. Neste momento... Semi-sleak? Sempre, né? Todo mundo só usa lá, né? Sim, sim, sim. Não dá para andar com outra coisa. Precisamos de ter muita tração. Vamos andar com o Triace. O novo modelo que é o Tredo Air 100. Uhum. Do resto... Roda 18. Roda 18, sim. Certo. Tá. Tu ia falar da suspensão traseira, os braços que tu usa aqui. Exatamente. Nós temos os braços originais em baixo e depois temos este braço, o superior e o da frente de afinação. Três braços de afinação que substituímos pelos originais e conseguimos ter toda a afinação de tração no carro aqui. Entendi. Muito legal, cara. Muito legal. Temos também duas pinças, uma para o trabão de mão, que é esta, e uma para o trabão de pé. Aham, ostentando aí, pinça da Porsche ainda. É atrás. Na Drift Master é obrigatório ter freio de pé nas quatro? Sim. Tem que ter, né? Sim, tem que ter. A linha de trabões tem que ser como base de origem, que é ligada... Nas quatro. Entendi. Daí nós temos, quando há mais velocidade andarmos, se usarmos os dois pudés, mais fácil o trabão fica preso. Porque ao trabar os dois ao mesmo tempo, prende o óleo para os travões de trás. Entendi. Como é que tu usa o sistema de linha dos travões traseiros? Tu tem alguma regulagem para frear só na frente? Não, nunca dá para pôr a 100% só na frente. Certo. Existe uma margem de 40%, que é esta que está aqui. Afinamos e ele está no mínimo, como é lógico, o travão atrás. Certo. Mas... Um pouquinho sempre vai frear. Isso por questão de regulamento ou não? Sim. É obrigatório. Tem que ter. Ah, entendi, entendi. E eles testam tudo. Legal, legal. Show de bola, cara. Sensacional. E aí, João, tem coragem de andar com ele? De carona? Com o drive? Já andou ou não nunca? Não, porra não. Mas acho que também não cabe no carro. Não cabe? No do motorista, não. Mas do carona, acho que cabe, porque não... Deixa eu ver, vamos ver. Não, cabe sim, João. Cabe sim, cabe sim. Cara, eu quero andar de carona. É? Eu vou andar de carona com todo mundo, esse final de semana. É isso aí. O quê? Tu já viu ele pilotando? Já. Mas muito tempo, né? 2008. 2017. E... Ah, meu Deus do céu. Tá entendido, entendi. Ai, 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 ai. Então é isso aí. Cara, teu Instagram já tá aqui embaixo na descrição, tá aparecendo aqui. E tu tem o canal no YouTube também, né? Exatamente. Então se vocês quiserem acompanhar, esse ano vai participar de todas as etapas da Driftmaster? Sim, esse ano vai participar de todas as etapas. É, eu fiquei sabendo que ele comprou um... a gente chama de motorhome lá. Aqui que você chama de como? Autocarro. Autocarro. E eu tava querendo saber se tem vaga nesse autocarro. Porque eu queria participar. Claro que tem, claro que tem. Eu posso dormir aqui dentro, cara. Não tem problema. Não tem cama pra vir. É, eu não... Eu dormo em todo lado, isso é certo. É, eu dormo em todo lado. Eu tenho um desejo muito grande em algumas etapas. Eu não sei ainda quais, porque... Bem, o calendário já saiu oficialmente? Sim. Já saiu, né? Então... Estão vacilando, né? Saiu ontem? Uhum. Ah, então eu não tô vacilando, pô. O negócio saiu ontem e eu não vi, realmente, né? Eu achei que já tinha saído faz tempo, mas... Eu vou dar uma olhada, ver o que que não vai conflitar com o nosso campeonato no Brasil. E com certeza eu quero vir aqui. Eu vou vir final do ano também. Quero competir em alguma coisa daqui. Quero montar um carro. Mano, os projetos aqui em Portugal estão andando muito. Aqui no oficina também não tem espaço pra montar um outro projeto. Eu tô sabendo que tu tá montando outro carro aqui também, do outro piloto, né? É. Será um menino pra frente. É, mais pra frente. É, mais pra frente. Por enquanto tá muito no início o projeto. Ou não? Não, já está muito pra frente. Tá, entendi. Dentro de três meses ficará pronto. Que vai ser um dos carros mais fish de Portugal, né? Sim, sim. Vai, vai. Mas olha que estás no sítio ideal pra te montar o motor. E já sabes qual é o motor que tens de montar. Pois é. Eu fiquei intrigado ali. Cara, quase tudo original. Não, quase tudo não, mas vamos lá. O que que daria pra ganhar de potência nesse motor sem mexer em nada? Já chegou a fazer esse teste? Já. Antes de forjar ele inteiro, chegou a testar até onde aguenta? Sim, nós fizemos 600 cavalos com o motor todo original. 600 cavalos. Não sei quanto tempo aguenta. É. É. Assim, a gente fala do 2JZ, também aguenta, mas é muito caro, mano. Sim. Quanto que tá custando um 2JZ aqui em Portugal? Acho que é mais caro que no Brasil, acredita? Provavelmente sim. O motor 2JZ, se for um turbo... É, um 2JZ GT. GT, o último que eu vi tava 8 mil euros. É mais ou menos o preço no Brasil. Só que, né? Tem gente que... Por exemplo, eu... Quando comprei o meu JZ, eu paguei bem mais barato. Porque a gente procura, né? A gente vai até o cara lá no fundo de quintal... Ô, tem um motor aqui, vou pegar. Mas aqui é difícil usar. É difícil já, né? É difícil, é difícil. Mas é isso aí, Diogo. Obrigado, cara. Por teu tempo. Por mostrar pra galera esse teu carro. Esse ano eu tenho certeza que a galera do Brasil vai torcer em todas as etapas pra ti. Tu que vai representar Portugal. Mas pode ter certeza que o Brasil vai estar na torcida. E se der, quem sabe uma etapa, eu também tento te acompanhar pra... Sei lá, né? Conseguir capturar alguns momentos aí. A gente mostrar pro pessoal como que é uma etapa na Drift Master. Não sei se algum brasileiro já filmou desse ângulo. Do ponto de vista de equipe, de piloto, eu sei que já teve gente que foi como espectador. Mas eu acho que estar lá dentro com os pilotos, com as equipes, deve ser um ponto de vista muito interessante. É isso aí. Obrigado. As informações do Diogo vão estar aqui. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo pra gravar aqui em Portugal, deixa nos comentários. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis e fui! Abface! 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 Ab replen sentimental. Abstand. Abrando pronto. Abstand. Abração! Vamos ver! Abra questo! O유� treasury... Abraço! Vimos deras! A capitão e abraço! Abraço! B회inté! Diva knight!